Luiz Henrique e Atlético se acertam. Rodrigo Caetano quer quatro anos de contrato e o verdadeiro motivo da saída do jovem Isaac. Um verdadeiro absurdo. Quer saber todas essas notícias? É só vir comigo e acompanhar o vídeo até o final. Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Você está no canal Webcam. Eu sou Mauro Luciano. Já vai chegando, deixando aquele like, se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito e acionando o sininho das notificações. Vamos para a notícia. Tem muita notícia do Galo hoje para vocês. E a primeira dela, vamos falar sobre o Campeonato Mineiro. O Atlético, nesse domingo, às 16 horas, na Arena MRV, enfrenta o Democrata de Governador Valadares. Isso mesmo, o jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético tem dois jogos importantíssimos em casa. O Atlético enfrenta o Democrata no domingo, às 16 horas. Desde o dia 8, o Atlético enfrenta o Atlético fora de casa. O Atlético está no grupo B. O Berlândia soma um ponto. Vila Nova Atlético e Pouso Alegre não somam nenhum ponto. As equipes perderam na primeira rodada. Então está aí. O Berlândia com um ponto. O restante das outras equipes, Vila Nova Atlético e Pouso Alegre com nenhum ponto. O Atlético, vencendo, vai a três pontos e fica aí numa situação mais confortável. Então, nesse domingo, teremos transmissão ao vivo. Atlético e Democrata. Jogo na Arena MRV, nesse domingo, às 16 horas. Transmissão ao vivo, com cobertura direto da Arena MRV, com zona mista. Tem pós-jogo também, com a coletiva, participação aí do Flávio, né? Na nossa jornada alvinegra. Eu, Flávio e o Elton participando aí, junto com o Jeves agora também, da nossa jornada alvinegra direto da Arena MRV. Então, pessoal, já falamos sobre o Campeonato Mineiro. Vamos falar agora sobre o Coritiba e o Isaac, né? Coritiba firma pré-contrato com o Isaac, atacante do Atlético, que tem o seu contrato dando fim aí no meio do ano. E Isaac Atlético virou uma novela e, infelizmente, foi um absurdo o motivo que o Isaac não renovou o seu contrato com o Atlético. O empresário do jogador e o jogador tiveram várias reuniões, várias conversas com a diretoria do Atlético, com as pessoas que negociam com o Atlético. E o motivo, eu fiquei impressionado. O Atlético ofereceu para o jogador 30 mil reais, jovem jogador, cara promissor, está num grande clube como o Atlético. E as coisas foram, não foram fluindo. E o motivo da informação que eu recebi, eu achei totalmente absurdo. O Isaac e o empresário dele não quiseram uma renovação do Atlético porque acreditaram que o jogador não teria oportunidades na equipe principal. Porque a concorrência está muito grande e o jogador não teria oportunidade de jogar na equipe principal do Atlético. É um verdadeiro absurdo. Então, se o cara não quer, empresário não quer, tem que deixar embora. Então, vai embora, vai para o Curitiba, vai lá jogar. No Curitiba não tem problema, não. A sua vitrine no Atlético seria maior. Ah, mas não teria oportunidade. Calma, você é jovem, cara. Está na categoria de base. Você é jovem, você ia subir agora. Com calma, com paciência. Olha o Bernard, que deve voltar agora. O Bernard, ele chegou a ser emprestado, se não me falo a memória, para o próprio democrata. Ele chegou a jogar lá de lateral. Entendeu? Então, o Bernard teve tempo. O Bernard deu tempo ao tempo. Voltou, se destacou no Atlético, foi para a Europa. Ganhou só Libertadores com o Atlético. Eu acho que é um absurdo, né? As etapas não podem ser puladas. Ele não quis ficar no Atlético porque achou que não teria oportunidades de jogar na equipe principal. E, infelizmente, está indo para o Curitiba. O Isaac saindo de forma gratuita, sem custo. O Atlético também não vai ficar mendigando nada e nem falando, não, fica que a gente vai te dar oportunidade. Não, não. É você que merece a sua oportunidade. Infelizmente, estamos perdendo um grande jogador, com grande potencial, mas se não quer ficar, faz igual o Alan. Não quer ficar, que vai para o Flamengo, né? O Alan foi para o Flamengo, não quis ficar. E foi isso que aconteceu, que todo mundo está vendo, né? Desejo tudo de bom para o Isaac, mas se, infelizmente, entrou isso na parada, não tem que ficar mesmo. Tchau, Isaac. Seja feliz no seu novo clube, né? Boa sorte para você, mas no Atlético, dessa forma, forçando-se. Só fico se eu for aproveitado. Forçado desse jeito, não adianta. Não ia ser aproveitado e não ia ficar realmente. É um absurdo. E você, o que você acha sobre isso? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos agora falar sobre Luiz Henrique. Informação importante. É, galera, você que está querendo comprar ou trocar o seu aparelho celular, conheça a MasterCell João Monlevade. Melhores condições de pagamento, melhores taxas de parcelamento para você que está querendo comprar um iPhone ou Xiaomi. Tanto semi-novo quanto lacrado, garantia de um ano para o seu iPhone lacrado, garantia de três meses para qualquer aparelho semi-novo. Xiaomi também, lacrado e semi-novo com garantia. E você ganha de brinde, totalmente grátis, capinha, carregador completo e película 3D. O contato está aqui da MasterCell, está na descrição do vídeo e vou deixar também fixado no primeiro comentário desse vídeo. Venha conhecer a MasterCell João Monlevade. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre notícias do Galo, vamos falar aí sobre o atacante, o Luiz Henrique. Essa novela envolvendo o nome de Luiz Henrique e Atlético está perto do fim. E de acordo com o jornalista Niclo Ishira, a diretoria do Galo ofereceu um contrato de quatro anos para o atacante. O Rodrigo Caetano, com aprovação da diretoria, ofereceu um contrato de quatro anos para o jogador, que acenou positivamente para essa proposta. Só lembrando, pessoal, que lá no dia 18, se não me falha a memória, eu trouxe a informação sobre o Luiz Fernando. Eu vou confirmar aqui para vocês. Lá no dia 18 de janeiro, eu coloquei o seguinte. A negociação entre o Atlético e o Luiz Henrique está acontecendo e evoluindo de forma positiva. E disse que o jogador ver com bons olhos atuar ao lado de Hulk Scarpa e companhia limitada. E agora, o Niclo Ishira, ele trouxe que o Atlético ofereceu quatro anos, que o Luiz Henrique aceitou, acenou de forma positiva, aceitou. Então ele já cravou que o Luiz Henrique aceitou a proposta do Atlético. No entanto, as cifras colocadas na mesa pelo Atlético não são compatíveis com as desejadas pelo Olympique Marseille da França. Aí a gente vê, o Atlético ofereceu 27 milhões de reais pelo jogador. O Olympique Marseille queria, a princípio, 34,7 milhões de reais. Cerca aí de 6 milhões e meio de euros. O Atlético ofereceu 27. As negociações estão acontecendo. O Atlético procura um meio termo entre o que o Olympique Marseille pediu e o que o Atlético ofereceu. Mas, por parte de jogador e Atlético, as suas coisas já estão acertadas. Salário, tempo de contrato, já está tudo acertado. E conforme eu trouxe dia 18, o Nicolo Schira, que é um jornalista italiano, o seu Twitter são mais de 300 mil seguidores. É um cara muito conceituado, muito sério. Ele confirmou a informação que entre jogador e Atlético já está tudo acertado com esses quatro anos de contrato. E você? O que você acha sobre isso? É uma boa contratação? Vai somar no Atlético? É o que realmente o Atlético está buscando? Esse tipo de jogador jovem, aquele cara velocista? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe também o seu like. Se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. E muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Gato.